Galerinha, mano, essa bicicleta aqui que eu vou começar a montar, talvez, rapaziada, talvez eu vou começar a montar ela, rapaziada, porque talvez eu vou vender ela, porque, mano, ela tá muito quebrada, olha aí, os negócios aqui de freio, rapaziada, olha aqui, olha aqui, olha a situação, rapaziada, olha aqui, vendo, ó, rapaziada, olha aí, eu vou precisar de muita ajuda, velho, nessa bicicleta, talvez, rapaziada, eu vou vender, rapaziada, aqui, velho, o banco, a situação do banco, aqui, aqui, rapaziada, olha, sujeira, velho, olha, aqui, velho, olha, aqui, rapaziada, aí, olha, olha aí, velho, a situação, velho, vou precisar de ajuda, rapaziada, vou precisar de muita ajuda, velho, Olha aí a bicicleta, velho, falou, rapaziada